Olá, eu sou o Marcelo, gerente comercial da Horto Medical Brasil. Nós estamos aqui participando da segunda edição da Medical Fair Brasil em São Paulo. A feira é uma excelente oportunidade para nos conhecermos, apresentar novos produtos e realizarmos bons negócios. Se você não teve a oportunidade de vir, nos mande uma mensagem aqui no comentário. Nossa equipe comercial entrará em contato e mandará todas as novidades.